E aí galera, a bagunça, a bagunça Flandestino Inside, vai aqui mais uma vez com vocês Vamos organizando aqui Não sei se aqui tem lugar Vamos dar uma olhada aqui Olha só nós estamos parados Aqui não tem lixeira não Os caras ficam jogando trem tudo aí Bom, já fiz aí a checagem do bruto A carga e tudo mais Posso um mercedeiro aí Os pneus né São os blocos de, acho que é concreto né Que estamos carregados aí hoje A placa tá tudo de boa Vamos aqui tá solto É tudo ok Não tem lixeira, vou ter que levar comigo até Chegar ali no No cliente, eu jogo fora Vai tá frio Vamos fazer Isso que a gente tem que fazer todos os dias É obrigatório agora né É o checklist Daily checklist Vamos lá colocar o nome Hoje, que dia que é hoje 18 11 quilômetros 11 quilômetros 11 quilômetros Vou ver Ele tá com 528 mil 3, 4, 9 Olhei, óleo, água Volante Mistério Tá bom Tá, tá funcionando O óleo O óleo também tava funcionando O espelho tava tudo de boa De boa De boa De boa Segurança da carga Esse aqui também eu dei a controlada antes Boa Repletor Marcas Bola de panela Condição da bateria Não tá saindo fumaça Não tá perdendo o ar O freio tá de boa A travinha ali do Da quinta roda ali agora Tá de boa Tailift a gente não tem Esse equipamento aqui também a gente não tem O ADR a gente não faz Tacógrafo Parece que tá de boa Câmera dentro do caminhão De boa Na cabeça do caminhão De boa Não tem defeito Graças a Deus A gente assina Tirar Essas aqui Vamos colocar lá E a gente coloca dentro da nossa Pastinha aqui, né Depois a gente larga lá na empresa Agora vamos pra segunda parte do dia Que a gente tem que fazer todos os dias, né É obrigatório O que é? O café A fumacinha sumindo aí, ó Eita Esse café aqui é o É o famoso mijo de égua Ele é 3 em 1 Tem açúcar, café Não sei o que é a outra coisa, não Ele é o menos ruimzinho que eu encontrei, né Só que o que é que eu faço O que é que nós faz? Eu pego esse outro aqui E dou um complementado, ó Aí ele fica mais forte E pra nós que Tava acostumado a tomar só café express lá na Itália Café express ele é bem mais baixo Bem mais forte Vamos jogar um leitinho só pra dar uma cor aí 23 de agosto Tá vencido não, tá de boa Tá aí congelado Geladeira gela pra garai, ó Botar nossa panelinha aí pra lá Pronto Virou um copão de mijo de égua Vamos fechar Ligar o navebo aqui Porque eu não sei onde é que é o lugar lá onde tem que ir São Que horas são? Seis e meia da manhã Olha só onde aquele velho foi parar lá Olha o tanto de espaço que tem aqui O cara colocou bem na bordinha da estrada ali, ó E vai descer pra cagar lá no meio do mato Vamos ver aqui quantas Não sei se é uma obra esse daqui Ou o que diabo que é B46 Não tem nome na rua Collis, Rio, Birmingham 24 milhas, tá pertinho aqui já Vamos começar o dia Vou deixar as baterias aqui já prontas, né? Porque se você começar Olha o tratorzão mais doido aí, ó Olha o tratorzão mais doido aí, ó Olha que doideira Olha o tratorzão mais louco Vamos passar aí, ó Pô, se tinha jeito de você jogar pra lá, hein, viado Aê, pessoal, me viu agora que eles vão desviando pro lado de lá Tem que sair devagar Tem que sair devagar Tem que achar um poço aí também Porque tá com um quarto só de tanque Tá com um quarto só de tanque Seis e meia Seis e meia da manhã, nóis Tão aqui parado na A46 Saí ali daí ontem, né? Tava até fazendo live lá no Facebook Antigamente a gente fazia aí três horas de live, né? Viajando aí com vocês Agora acho que deu Acho que eles mudaram alguma coisa lá E não pode fazer mais, né? Agora o máximo é uma hora Deu uma hora, aí ele começou a... Eu vi que começou a apitar lá A apitar a moção, o negocinho em cima, assim Aí cortou quando eu tava chegando aqui, né? Eu saí ali da M4 lá E entrei aqui pra... Porque aqui tinha lugar pra parar, né? Lá pela rodovia lá em cima Não tinha, né? Agora vamos lá Acabar de concluir a entrega Carregamos ontem Carga foi feita ontem Trator desse cara aí Nunca tinha visto na primeira vez Não é trator Ele é... Sei lá que já vejo Uma roda só na frente grandona ainda Legal In real Então現am Esquiu Existência Existe Com Aqui a gente está perto da cidade de Coventry e estamos sumindo ali para Birmingham. Collis Hill é o nome do lugar. Distribution Park, Hams Hall. As placas ali indicam que ir para frente. Hoje aqui estão falando sobre o atentado que teve em Barcelona ontem. Esse negócio já está ficando complicado. Já está ficando paia esse troço. Esse governo aí da Europa tem que tomar uma decisão drástica nesse aí porque senão... Colis Hill. A 446 Não sei se é uma obra Esse daqui Deppostock Tem um shell bem ali Vamos parar para abastecer agora Estou vendo ele em cima Show de bola Quase chegando na reserva já Se é que ele tem bomba para caminhão É escrito aqui É divino Vai ser escondido ali atrás Já abastece E agora até segunda-feira Estamos de boa Tem uma área industrial grande Aqui do lado Acho que vai ser ali dentro Calle está aqui Calle está aqui A rodovia MC está aqui do lado M6, M42 Então quando a gente sair A gente já Já cai nela ali Dá para ver aqui M6 M42 Entrou 410 litros Está bem seco Pumsehole Uma área industrial Depois tem que achar É o Deppostock Curioso para saber Se é uma obra Ou se é uma loja Vamos lá descobrir Você que não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo Já vai deixando aquele like Porque aqui tem novela para macho Todos os dias Ramos rodo É o nosso canal Galã e Chirotia Cantão Leina Tchau APH Aeroporto Parking Galera dormindo aí A negada tirando um rom aqui Cantão lendo Na placa tá escrito Vamos ver aqui agora que acho que é A negada tirando um rom aqui A negada tirando um rom aqui Então Aqui tem a BMW Mas não é BMW não Tem um colega ali Tem uma carga igual Obrigado Ainda bem que eu vi o cara Tô vendo BMW aqui Foi seu, mas Tragar bloco de concreto na BMW Beco Acho que é aqui Ah, está fazendo É de um lado pro outro Agora entendi Ah sim É de um depósito pro outro Vamos lá conversar com o guardinha Bom Praticamente Praticamente Descarreguei Aqueles blocos que vocês viram E carreguei o mesmo Descarreguei e carreguei no mesmo lugar Só que descarreguei e carreguei a mesma coisa Peraí cara, mas Que diferença tem isso aqui pro outro Ele Nenhuma Olha então Ele falou assim O material né Desculpa O material não tem diferença nenhuma É o número de loto Que tem a diferença Ai, 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 ai Ai, ai, ai Espera o tio vim aí Ele tá atendendo o outro lá Pra gente dar o papel aqui pra ele liberar nós Deixa eu ver aqui quantos quilômetros vai dar daqui até lá Deixa eu ver Oi, Doming E esse aqui também Tem que dar uma nota pro cara Acho que é TN Não lembro Agora TN Boa Agora na Inglaterra Pode ficar assistindo em televisão Nossa legal isso O que é o ponto de rio É o ponto de rio Mas vamos ficar assistindo em televisão Vou pular nele Vou pular o início Ou pelo menos faço o tempo Mas vamos ficar assistindo em televisão Eu não tenho certeza Mas não tem certeza Eu não tenho certeza Mas não tenho certeza Eu também tenho certeza Mas é o ponto de rio Vamos mais ou menos, vamos até lá. Ok, obrigado! Tchau! Os quadros da noite inteira dormem a noite inteira, né? Pra gente ficar olhando lá o negócio, não, eles dormem, dormem a noite toda. E os durante o dia ficam assistindo televisão. Vamos ver só quantos lugares lá, eu sei onde que é. Quero ver quantos que vão vai dar daqui até lá. 150 milhas. Chega lá em torno de quase uma hora. Agora são nove. 150 milhas. Uns 200 e alguma coisa. Já salvei a localização aqui, que pelo menos a próxima vez se eu vir, já coloco ali no negócio. Apesar que agora aqui é simples, né? O problema é que eu fui, não tem placa indicando pra cá. E lá na frente da rotatória, onde eu rodei a primeira vez, lá tá escrito, né? Pra descarregar na BMW. Pra descarregar na BMW. E a carga é a mesma idêntica carga, o produto é o mesmo, o mesmo idêntico. A única coisa que muda é o loto, o loto de produção deles ali. Porque eu vi ele tirando, colocando ela de um lado assim e do outro lado assim. Pegar a mesma coisa, né? Pessoal, mas é, pergóide. E é ele, oi. Como é que é esse negócio aí? Não tem nada que a diferença é um monte de loto aí que... Que é diferente, mas o produto é o mesmo. Então tá. Vocês que mandam. É fábrica. É fábrica não, né? Isso é alguma coisa que dá pra me dar pro concessionário. Ou fábrica, né? Que é Rams Hole. Planta 12.0. Caralho. 12.0. Vamos rolar. Tema. Vai ser, Kambara. Vamos ficando por aqui. Eu e meu caro amigo Frajola. Mais uma vez aqui com vocês. Diretamente da... Terra da Rainha. Nós aí dizemos nas veias. Se inscreva no canal aí. Vai deixando aquele like violento, fodástica. Compartilhar o vídeo aí com os amigos de vocês. Melhor. Beijo na bunda, até a próxima e futebol. Tchau.